Aqui é para vocês verem um pouco da nossa trajetória com a Marajane, a senhora Marajane TVE, conduzindo o nosso veículo. Olimpíada Prozada A senhora Marajane A senhora Marajane Vamos lá. Vamos lá. Estou sem segurar. Tem freio. Cadê o freio? Eu vou ter que montar sozinha. A máquina é prática. Não sei nem qual é o lado certo. Acho que é esse aqui mesmo. Tem freio. O que é isso? Aqui estamos chegando na Comunidade Maracona 1. É o nosso destino aqui no Trabalho da Movã. Destino final. Vocês viram, a nossa projetória não é nada fácil. Mas é top demais. Adrenalina. Sempre. A trena de loucura. O que? É a transmissão engarrafada. 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 A transmissão engarrafada. É a transmissão engarrafada. É a transmissão engarrafada. Só alguns... Alguns dos livros básicos. Dá um alô aqui, mãe. olha aí. Ela mexe bem bem.